Ah, não há quem possa mais nos derrubar Ah, mais de um sentido que vai nos levar Pra onde eu vou me convencer Que eu esperava por você Ah, não há quem possa mais nos derrubar Dessa vez ninguém me impede De acordar e ver você disparar E cegar em mim Pra cessar o que enraivece E me faz mentir que eu me acostumei Sem você E quando a chuva entrar Te irá do ar O que ficou Posso te olhar e sorrir Ouvir meu nome Como ele sempre vai ser Ah, não há quem possa mais nos derrubar Ah, mais de um sentido que vai nos levar Pra onde eu vou me convencer Pra onde eu vou me convencer Que eu esperava por você Ah, não há quem possa mais nos derrubar 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 E quando a chuva entrar Te irá do ar O que ficou Oh o que ficou Posso te olhar e sorrir Ouvi meu nome Oh o que ficou Posso te olhar e sorrir Ouvir meu nome Mais de um sentido que vai nos levar